Gente, o barreado e a carne de onça, dois pratos típicos de nossa culinária, foram parar em uma polêmica lista das piores comidas do Brasil, você acredita? Especialistas em gastronomia regional saíram em defesa da dupla. E destacam que os dois pratos fazem parte da identidade cultural dos paranaenses. Por aqui, muita gente já provou e aprovou o barreado e a carne de onça. Já comeu o barreado e a carne de onça? Já. E o que você achou? São bons, eu gosto. Já, já comi. E o que você acha? Uma delícia os dois. Sabia que os dois pratos estão numa lista de pratos brasileiros considerados os piores? Juro, eu não sabia. Não acredito, por quê? Qual que é o sentido disso? É tão bom? E o que você acha disso? Ah, eu acho que vai muito da cultura, né? Do que a pessoa tá acostumada a comer no dia a dia. Então eu acho que é regional, as pessoas acharem bom ou ruim. Enfim, não acho ruim. Não, né? Você gosta? Não, gosto. Você não concorda? Não. Por que não? Quem vem de outros estados, como este casal mineiro de Juiz de Fora, já ouviu falar e está à espera de degustar. Vocês já provaram carne de onça e barreado? Não. Não conhecem? Não conhecem? Não. Juiz de Fora. Nós chegamos ontem. É. Vamos ficar mais uns três dias aqui. Então querem conhecer. Queremos, sim. Já ouviram falar? Muito. Já ouviram falar. Já aprovam. Que a carne cozida, ou com a farinha, ou com a banana, né? Não é isso? É o prato? Então a gente vai comer hoje, se Deus quiser. Turistas e paranaenses sabem que o barreado e a carne de onça são pratos típicos da gastronomia regional. Na minha família vem muito essa tradição de comer carne de onça. Então eu acho que... E barreado vem... Não sei, eu acho que barreado é mais a minha rotina. Mas eu como carne de onça quando eu tô em família e coisa assim. Então pra mim tem um peso emocional também. Mas o que chamou a atenção foi a inclusão dos dois pratos numa lista por uma plataforma colaborativa de gastronomia com 37 piores comidas do Brasil. Por quê? Ah, não. É de proposta. Acho que é de proposta que eles fazem isso, né? Eu acho uma delícia os dois. É que na real o barreado é um... É mais cultura aqui, principalmente do sul aqui do Brasil, né? Eu acho que o barreado é bem forte aqui. Se você for pra Morretes aqui perto de Curitiba, só vai ter barreado lá pra você almoçar. E carne de onça eu provei uma vez na vida e eu gostei tanto que eu lembro exatamente do dia, como é que foi. Foi tão gostoso, muito bom. Aqui no Paraná, todo um trabalho de valorização da cultura, da história e também das características desses pratos, que atraem milhares de turistas todos os anos ao Estado, tem sido feito, principalmente com a inclusão deles na lista dos produtos com indicação geográfica. Barreado é o 12º produto do Estado e o 100º do país, com a certificação conferida a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado. Conta a lenda que o barriado era um prato, ele surgiu como um pré-carnaval, digamos assim, na região, principalmente de Guaraqueçaba, das vilas de Guaraqueçaba, que então o pessoal queria curtir o carnaval, queria aproveitar aquelas festas, os festejos pré-carnaval e não queria gastar muito tempo na cozinha. Então preparava uma panela grande ali com carne, intercalando carnes, temperos, várias coisas. Barreava essa panela pra ela formar uma espécie de panela de pressão, então utilizando cinzas, farinha de mandioca, água, e fazia esse processo de barrear, aí vem esse nome de barreado, né? Então barreava essa panela e enterrava ela em algumas com lenha, com carvão, ou deixava num fogão a lenha também, por várias horas cozinhando e assim eles conseguiam se ausentar um pouquinho da cozinha pra curtir esse carnaval. Já a carne de onça é um patrimônio cultural de Curitiba, com título de originalidade, concedido pela prefeitura. E ainda está em busca do selo de identificação geográfica. A receita é muito simples, é uma broa, a carne, a cebola, a cebolinha, e tempera por cima só com três temperos, que é o azeite extra virgem, o sal e a pimenta do reino, de preferência moída na hora. E vocês já têm feito pelo oitavo ano consecutivo o festival, que também atrai turistas e também o paladar de todo mundo aí, né? Bom, Vinícius, quando a gente começou a fazer esse festival lá em 2013, a carne de onça era servida mais em botecos. Sabe aqueles botecos com frequência mais masculina, né? Mais em bairros, um dia por semana. Hoje nós fizemos um levantamento, ela é servida em mais de 200 bares de Curitiba. Não só bares, mas também restaurantes, às vezes substituindo até o steak tartar pela nossa carne de onça. Classificações e gosto à parte. Uma coisa é mais do que certa. Tanto a carne de onça quanto o barreado fazem parte da identidade cultural paranaense. Tem um impacto cultural, histórico, bem grande e principalmente econômico, né? Nas regiões ali de Paranaguá, Antonina, Morretes, que possuem inclusive a indicação geográfica do barreado, né? A nossa centésima indicação geográfica do Brasil, que é a indicação então do barreado como ingrediente local, como produto local daquela região. É importante a gente falar que o setor de gastronomia é um setor que gera muita renda, assim como o turismo, né? Não tem como você separar os players de gastronomia ao turismo. Então, as pessoas vêm pra cá, elas vão sair, elas vão frequentar bares, vão frequentar restaurantes. Isso fortalece tanto a nossa economia quanto a nossa cultura.